Olha o tamanho da caixa que eu recebi da Supercell, o que será que tem aqui dentro? A gente vai descobrir juntos, porque eu vou abrir em vídeo pra vocês E descobrir o que que tem aqui dentro dessa caixa Agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte, eu tava aqui de Buenas Fazendo uma live, sim, eu tava fazendo uma live, jogando um Brawl Stars E do nada chegou essa encomenda pra mim Uma caixa, olha o tamanho dessa caixa da Supercell Olha o tamanho, e é pesada, pesada, pesada Bom, então, chegou essa caixa aqui Eu quero abrir, quero abrir junto com vocês Deixei pra abrir junto com vocês em vídeo Pra poder ver o que que tem aqui dentro Mostrar pra vocês e matar esse mistério Essa, essa, esses comichões que tão me dando aqui na barriga, mano Meu amigo, vamos descobrir então juntos, mano Vamos lá então, deixa eu só ver como é que eu vou fazer pra poder abrir essa caixa Vou deixar aqui, ó Aqui acho que tá bom, aqui acho que tá bom A caixa é muito grande, muito pesada Mas eu tô na dúvida com o que tem aqui dentro, mano Meu amigo, vamos descobrir juntos Bom, vamos primeiro aqui tirar essa tampa, mano Meu amigo Ó, a tampa da caixa da Supercell Vamos deixar aqui do ladinho Opa, aí, boa Bom, já vamos ver aí o que que tem Eu já tô vendo algumas coisas que eu conheço aqui Vamos ver o que vai ser, ó Bom, primeira coisa que eu já vou mostrar pra vocês Olha isso daqui, rapaziada Uma camiseta do Brawl Stars, mano Uma camiseta do Brawl Stars aqui, de leve Muito bonita, olha isso, mano Top demais, mano Mano, ninguém tem Essas camisetas aqui são só os parceiros que receberam essa caixa Que ganharam, mano Olha que top, mano Muito linda Camiseta do Brawl Stars Combinar com o meu boné, né Meu bonézão Minha camiseta Agora sim, hein, mano Camiseta do Brawl Stars, mano Deixa eu ver o que mais tem aqui Mano do céu A caixa é grande, mano A caixa é grande Vamos ver o que tem aqui Ó, tem uma coisa aqui legal Meu amigo, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah, não, mano Que da hora, mano Um bonézão do Brawl Stars, mano É diferente desse, ó É diferente desse, ó Ó, e aqui é azul Em vez de ser cinza Como esse aqui, ó É diferente É um boné do Brawl Stars Um pouco diferente Muito legal, ó Aqui atrás Tudo certinho, ó Brawl Stars aqui Aqui no logo New Era Brawl Stars Aqui do outro lado Tem Supercell também Muito legal Deixa eu até ver aqui, ó É um pouco diferente Um pouco diferente Os bonés, ó Os bonés são um pouquinho Ai, caraca Tá meio Tomei o torto aqui, mano Ó, os bonés são um pouco diferentes E aqui é cinza E o outro é azul Muito bacana Mano, eu gosto pouco De boné da Supercell, né Ó, que da hora Cê é louco, moleque Muito bonito Esse bonézão Da Supercell Do Brawl Stars, mano Lindo demais Mano Ah, agora eu me liguei O que é essa caixa, mano Agora eu me liguei Veio um balde Um balde Um balde Tá cheiroso esse balde Meu amigo Cheiro de tutti-frutti Ah, é verdade É isso mesmo Tá confirmado Olha o que tem nesse balde É tudo chiclete, mano Chiclete pra gente, mano Eu já sei o que é essa caixa, mano Essa caixa é comemorativa Aí é o lançamento Da BB No Brawl Stars, mano E porque ela masca chiclete, né E tal E solta aquela bolha De chiclete Aquela bola de chiclete E eu lembro que houve um torneio Aí um desafio Entre os youtubers Jogando E cada vez que você pegava Um cupo de poder Num modo combate Você comia um chiclete, mano Esse aqui, ó Muito top Vou comer um desse aqui também Enquanto a gente vai jogar Mas chegou um pouco atrasada pra mim Porque ficou preso Na Receita Federal do Brasil, né Ê Brasil Ê Brasil Mas finalmente chegou Eu nem imaginava Mas já até tinha esquecido da caixa E finalmente chegou aí A caixa do desafio Da BB BB Challenge É isso mesmo Olha um pote Mano, é muito chiclete, mano Tem que tá aqui de chiclete, mano É muito chiclete, mano Meu amigo Nossa, mano Como é que eu vou Eu vou ter que tirar daqui Vou ter que tirar daqui Pera aí Vou ter que botar aqui, ó E levantar essa belezura Meu amigo Meu amigo Meu Deus do céu Ah, olha lá É isso mesmo, ó Tem até aqui as instruções Do BB Challenge Ó Morri Meu Deus Tem as instruções aqui, ó Do Brawl Stars As instruções do torneio Muito legal E tem esta Jaquetona, mano Dá uma olhada nessa jaqueta Olha a parte de trás dela A parte de trás dela Que animal Olha isso, mano Linda, linda, linda E a frente tem também, ó Ó Cê é louco, Brawl Stars Bordado ali, ó Bordadão mesmo Top demais Cês não tão ligado O peso disso daqui, mano Olha isso, mano Meu amigo, mano Vou até colocar aqui, mano Será que eu consigo colocar? Coloquei, mano Meu Deus do céu, mano Ah, mano Cê é louco Tô com jaqueta por cima de blusa Mas tá frio aqui em São Paulo Então tá bom, ó Olha isso Que lindo, mano Meu amigo Que doideira Vou até botar O boné diferente aqui O boné que eu recebi Vamos jogar com o boné E com A nossa queridíssima jaqueta, mano Meu amigo Que doideira, mano Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou jogar agora com vocês Com a Bibi No combate Mascando o chiclete Do jeito que eles falaram Que ia ter que fazer Então, bora lá, então Vamos lá Pra dentro do jogo É isso Vamos lá, então Bibi no combate Será que vai dar bom? Vamos que vamos Vamos que vamos Que o negócio é doido Vamos lá, então Pegar aqui Eu vou até mascar um chicletinho Enquanto isso Enquanto tá rolando aqui, ó A gente pega um chicletinho Deixa eu ver como é que tá aqui o meio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu amigo Peguei, peguei Hum, chiclete bom, hein Chiclete bom, hein Meu Deus do céu Matei Uh Matei, matei Matei Vamos lá Ficar ligado aqui Vamos que vamos A Bibi ganhou o poder De ficar mais rápida, né Quando ela tá Uh Joguei pra longe Uh Uh Vamos, 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 vamos Uh Uh Meu Deus Quase morreu Vamos lá Pegamos, pegamos Pegamos Vamos lá Vamos lá que nós estamos bem, hein Quatro só Estamos ali no final Vamos que vamos Eita, tem uma torreta ali Vamos lá quebrar aquela torreta Pelo menos, vai Quebramos a torreta Boa Só tem três Eu A Jesse E o mano lá em cima Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Boa Vamos jogar lá pra dentro do negócio Lá pra dentro do negócio Agora vai dar complicação aqui Porque Aí no final Sem um pouco de vida E sem o poder de jogar pra longe Não tem como Pegamos o segundo Vamos mais uma então Partiu Vamos lá então Segunda partida Com a Bibi Vamos que vamos O meio ali só tem três, né Então Acho que não vale tanto a pena não, né Vamos pegar aqui mesmo Vamos de Buenas Vamos lá De Buenas Pegamos ali O primeiro Vamos lá pro segundo Vai, vai Pega aí Já me protegia ali Ele não tinha nem como pegar mais Vamos lá pra baixo então Eu tô tomando todas Que ele ia pegar Todas que ele ia pegar Eu tô pegando Boa Pegamos ali também Ali no meio Ninguém pegou ainda Porque só tinha três, né Vamos lá Vamos ver o que vai dar ali pra fazer Pegamos ali os dois Pegamos dois Show de bola Já vai jogar mais um ali Esse pá Não jogou Eu jogo ali Pego essa quarta aqui Essa sexta, né Na verdade, né A terceira ali Da meiuca Ó O Cal O Cal Tá testando ali O meio Já vai cair aqui no meio Já vai cair ali no meio Algumas Alguns meteoros Meu amigo Vamos ficar de olho O meio tá com a gente aqui Chegar perto ali Ficar ligeiro Pra poder alcançar o Nosso amigo Poco se preciso Porque Quando ela tá com a barra amarela Cheia ali Ela A Bibi consegue correr mais, né Então Acaba ajudando muito Ó Ó Ó Que beleza Ela consegue pegar ali tranquilamente Consegue pegar tranquilamente ali Na meiuca Ó Já dominamos o meio ali de novo Tá de boas Tá de buenas Tá de buenas Vamos ficar de olho aqui Tem três, hein Tem três vivo Já vamos testando aqui, ó Já bate aqui E já vai pro Pro GG ali Meu amigo Vamos segurar um pouquinho A emoção ali Pra recuperar O nosso poder De jogar pra longe também Vamos lá Vamos ficar ligeiro Boa Batemos E levamos Aí pra dessa vez Ganhar a partida Rapaziada Muito bom Bibi Tá bom demais Tá top demais Bora subir ela Vou botar ela no 500 Daqui a pouquinho Então Se liguem só Tá animal E eu adorei A minha jaqueta O que você achou? Quer ganhar uma dessa também? Quer ganhar um boné Desse daqui? Comenta aí embaixo Quem sabe eu posso sortear Um boné pra você Beleza? Então é isso Tamo junto Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Ganhei uma caixa Zica do Brawl Stars Mano É isso Muito obrigado a todos Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E é claro Compartilhar com geral Muito obrigado a todo mundo Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.